Adeus férias. Para alguns alívio, para outros passou rápido demais. Era maravilhoso. Em pensar em voltar para as aulas chega a ser triste, chega a ser triste, mas é a vida, né? Na rede estadual, 39 mil estudantes voltaram às aulas em oito municípios da regional. O Alain é um deles. Entra no ensino médio já de olho no vestibular. Tem que começar a se preparar, estudar bastante para fazer uma faculdade. Já pensa em algo? É, engenharia. Mas nem todo mundo já tem algo em mente. Tornar a escola atrativa para evitar a evasão escolar é um desafio para a Secretaria de Estado da Educação. Além da Base Nacional Curricular Comum, até 2024, todas as unidades de Santa Catarina devem aderir ao NEM, Novo Ensino Médio. A carga horária é maior e vai permitir que o jovem opte por uma formação profissional dentro do ensino médio regular. Na região norte, quatro escolas já optaram. Três delas ficam em Joinville. Quando o aluno terminar os três anos, já sai certificado do ensino médio e no curso técnico ou profissionalizante que optou. O novo ensino médio vem com novidades também nas disciplinas. Uma delas se chama Projeto de Vida e, como o próprio nome diz, tem uma missão bem clara. Possam também saber o que querem. Chegar na terceira série e dizer assim, não, eu vou fazer isso, eu estou preparado para isso. Vocês percebiam, chegavam a perceber isso, que às vezes estava terminando a formação do ensino médio e ainda restavam muitas dúvidas para eles. Que tipo de dúvidas que vinham na cabeça? Do que fazer depois, né? Então, eles não sabiam o que eles iam fazer no mercado do trabalho. Então, a gente vê assim a mudança. Nós temos o novo ensino, nós temos o EMIT, que é o Ensino Médio Integral em Tempo Integral, que é um projeto que nós estamos dando terminalidade, mas assim, que já tem esses componentes, que também trabalha projeto de vida, projeto de pesquisa. E há uma diferença muito grande. Eles saem no terceiro ano preparados para saber assim, não, eu quero fazer faculdade de engenharia, eu quero fazer nutrição. Então, isso é muito bom, sabe? Eles saem mais confiantes. A Noemi ainda está em dúvida da carreira que vai seguir. Espera se encontrar com essa nova proposta do ensino. Acho que vai ajudar bastante quem tem dúvida, quem ainda não sabe, né? Eles vão auxiliar bastante a gente. Você tem dúvida ainda na profissão que você quer seguir? Tenho. Tenho bastante dúvida, mas eu estou entre duas ali. Eu penso bastante. É para falar? Quais são? Jornalismo e psicologia. Jornalismo e psicologia.